Oi gente, conforme prometido, música nova, né? Amante da Natureza. Oh, 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 o vento soprando, sábio acantando, lindo pôr do sol, amarela no horizonte, No girar da terra, no ar encantando, prateando o mar e ondas expulantes, uma constelação de estrelas brilhantes. Uma constelação de estrelas brilhantes, sou amante da natureza, curto o som dos pássaros, mar e vagas gritando, Deus seja louvado. O vento soprando, sábio e acantando, lindo pôr do sol, a brilhar no horizonte. No girar da terra, no ar encantando, prateando o mar e ondas expulantes, uma constelação de estrelas brilhantes. Uma constelação de estrelas brilhantes, sou amante da natureza, curto o som dos pássaros, mar e vagas gritando, Deus seja louvado. É isso aí, quem gostou dá um like, compartilhe, se inscreva aí no meu canal, que eu vou estar sempre postando músicas novas, inéditas de minha autoria. Ok? Um beijo e até o próximo vídeo.